Que maravilha que você está estudando, está lendo, está meditando na Palavra de Deus. No capítulo de hoje temos uma mensagem especial que Deus enviou a Israel pelo anjo e a impressão que deixou sobre eles. O anjo lembrou aos israelitas o seguinte, Eu tirei vocês do Egito e lhes pedi que não fizessem acordo com os moradores da terra, mas vocês não me obedeceram. Por causa disso, esse povo nunca sairá de seu caminho. O povo chorou diante das palavras de Deus. A seguir, temos uma ideia geral do Estado de Israel durante o governo dos juízes, em que observamos a sua lealdade a Deus enquanto Josué e os anciãos viviam. Sua rebelião posterior a favor da idolatria, pois todas as pessoas da geração de Josué haviam morrido. Então, o povo esqueceu o Senhor e as coisas que ele havia feito em favor do povo. Também vemos o desagrado de Deus contra eles e seus julgamentos, bem como sua piedade mostrada a eles ao levantar libertadores. Deus, na sua ira, impediu que Israel tivesse sucesso na expulsão daquelas nações. E a queixa de Deus é clara. Vocês quebraram a aliança. Vocês não me obedeceram. Amigo e amiga, como é que nós temos nos comportado diante de Deus? Temos honrado o nosso compromisso feito perante Ele? Hoje é tempo de voltar ao Senhor, a fim de que fortaleçamos o nosso relacionamento com Ele. Em tudo isto, quem lucra somos nós, pois, tendo ao Senhor ao nosso lado, teremos a garantia de cuidado e bênçãos do Pai Celestial. Um ótimo dia para você! Um ótimo dia para você!